Esta maionese deliciosa, com o sabor refrescante da pimenta de cheiro, é perfeita para acompanhar frutos do mar e peixes fritos e empanados. E você vai ver como é fácil de preparar. Bora para a cozinha? Para este preparo, nós vamos precisar de ovo, pimenta de cheiro, limão, óleo, talo de coentro, alho, sal e pimenta do reino para temperar. As quantidades estão lá na descrição do vídeo. Já mostrei aqui no canal a técnica para fazer maionese e a mesma que nós vamos usar neste preparo. Se tiver alguma dúvida, é só dar uma olhada neste vídeo. No liquidificador, vou colocar o ovo, que eu sempre quebro a parte por segurança. Um pouco de suco de limão, não vou colocar tudo. No final, se precisar, eu coloco mais. Neste preparo, resolvi usar limão cravo, porque ele é mais suave, até mais adocicado. E eu achei que combina bastante com todos os outros sabores. Mas claro, se você não tiver ou preferir, pode usar limão tai chi. Também vai funcionar e muito bem. O dente de alho descascado. O talo de coentro, que eu lavei muito bem. As pimentas de cheiro, lavadas, higienizadas e sem sementes. Um pouco de sal. Pimenta do reino. Também vou ligar e acrescentar o óleo. É só ir colocando o óleo em fio, até ficar com aquela textura perfeita de maionese. Está gostando deste vídeo? Então inscreva-se no nosso canal. Curta, compartilhe e clique no sininho, para ficar por dentro das nossas novidades. E olha como a maionese ficou linda e está deliciosa. Agora é só deixar na geladeira, até a hora de servir, e ela vai ficar mais firme também. Pensei nesta maionese para realçar sabores praianos. Mas ela também vai muito bem com frango ou hambúrguer com sabores mais suaves. Use sua imaginação. O tempo na geladeira faz com que a textura da maionese fique ainda mais bonita. E é só servir. Prepare aí na sua casa e me conte lá nos comentários do vídeo, o que você achou dessa combinação inusitada de sabores. E até a próxima!